bom pessoal tudo bem? seja bem vindo a mais um vídeo pessoal vou mostrar para vocês como é que está o andamento da nossa irrigação hoje e olha quem veio me dar uma força de novo aqui olha aí Hilton olha o homem aí tudo bom pessoal? estamos aqui dando uma uma leve forcinha né? porque tem umas coisas que não dá né Roberto? sozinho não faz não aí pessoal como eu já falei aqui na nossa região não está achando mão de obra aí tem um rapaz que de vez em quando me ajuda aqui mas não é sempre né ele só vem mais a tarde que ele tem outros trabalhos já e eu não estava encontrando gente para trabalhar e conversando com Suaita eu falei não vou ajudar você lá veio aqui ó nós estamos aqui na luta aqui gente está perto né Roberto? obrigado Suaita de nada nós estamos pertinho ó daqui ali em casa é tão perto né? mais uma vez me socorrendo que esse serviço aqui pessoal essas conexão para encaixar aqui ó é uma pessoa só é difícil de fazer é e minha esposa estava dando uma faixinha na casa né nega? é o dia todo dando uma faixinha na casa nem nós nem gravamos o processo aqui fazendo a encanação pois é agora que agora já deu umas 5 e meia o suor está baixinho ali é não mostrou isso aqui fazendo na prática ficou bonito Roberto sua ideia aqui não ficou? ficou não ficou? pô eu achei que ficou bonito aqui ó a saída da água para não perder pressão certinho né? eu usei o Zito né? é o dia que eu fui em Raiba não encontrei aí eu tive que fui em outras lojas até busquei uma uma foi de Renauba que não estava encontrando aqui direito esses Zito né? é difícil de encontrar principalmente redução para 50 pessoal é como eu nem encontrei aqui redução de o Y né? reduzindo para 50 aí eu usei uma saída de 5 e usei essa redução aqui fiz uma adaptação mas deu certo é tem que usar a criatividade com as peças que tem disponível né Roberto? então aqui ó aqui vai sair vai lá para casa que é para essa que é essa ligação aqui ó vou ter que mudar aqui ainda né? que eu usei o Y ele ficou assim inclinado vou ter que mudar voltar um pouquinho aqui vai lá para casa e para outra irrigação lá do fundo que eu tenho o capim e o milho vai permanecer igual aqui eu tirei aqui a a válvula a válvula voltou um pouquinho de água aí abre e fecha aqui eu mando água para lá para 2 hectares de cá roda para cá nego já foi feito todas as conexões aqui ó já soldou tudo já não tudo não foi 5 linhas só foi 5 linhas falta 3 falta 3 ainda e mais essas curtas aqui mas já colocou o joelho a saída para as redes secundárias já está tudo colocado já aí aqui ó essa essa saída vai direto lá para a roça lá e aqui nesse Y eu fiz aqui ó coloquei essa curva outra curva aqui embaixo que eu vou seguir com essa linha para cá pessoal vai seguir para cá vai seguir para cá a rede principal aí eu coloque as redes para cá e para esse lado é um trabalhinho talvez você não vai entender quando estiver prontinho vocês vão entender mas para cá dá para você entender já que já tem as redes já né e aí mais uma vez agradecendo o Saído por ter vindo socorrido de novo Saído obrigado e ele já já está tardia está indo embora ele vai preparar uma surpresa lá hoje né Saído isso eu estou indo para casa agora né a gente damos uma trabalhadinha aí eu estou indo para lá a gente vai fazer uma brincadeira lá isso que faz tempo que a gente não faz comemorando também né é e é comemorando um ano de chacra um ano de chacra pessoal fez ontem né ontem fez um ano e nós vamos comemorar hoje né agora a maneira que nós vamos comemorar vocês vão ver lá no vídeo da chacra vai gravar o vídeo da né é vai ser a noite ele está indo para lá agora vai para preparar é eu vou para a minha esposa o Elton também vai né vai o meu vizinho aquele que me dava a garrafa de água gelada quando eu não tinha energia né é um dos que me dava água gelo né é que você o Valmi e seu Braz todos me dava gelo quando eu não tinha energia né para esfriar a água para me beber né é então vai só o Elton lá porque os outros não tem como ir né mas o Elton pode ir hoje e ele vai estar lá e eu vou fazer o primeiro vídeo do canal à noite é bom bom que eu nunca fiz um vídeo à noite vamos ver se vai dar certo né vai dar certo e aí nós vamos mostrar para vocês lá o que nós vamos estar fazendo lá isso aí pessoal vocês vão lá no canal eu sou Ailton Ivone Construção da Chacra quem não é inscrito ainda dá uma olhada lá inscreve-se também no canal dele isso como que é um guerreiro tem muita coisa para mostrar lá muito conteúdo bom isso e eu vou estar lá comemorando também um ano né que ele está aqui na região foi nós que recebeu mesmo na época né isso tem vindo desde o início do canal tem da trajetória dele está tudo no canal é eu faço questão que você vai lá mais Adila Enno para a gente ficar conversando lá e batendo papo até mais tarde um pouquinho até a hora que der som para a gente vir dormir né que a gente trabalhou o dia inteiro é nós vamos eu vou só mostrar como é que ficou aqui vou mostrar os detalhes depois vou cuidar das criação já está aí nós tomamos um banho umas seis e meia nós vamos para lá tá bom tá ok então Alberto continua o vídeo aí e seu Ailton está indo para casa até lá obrigado até mais tarde até mais tchau 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 obrigado precisando de nós nós estamos à disposição também tá bom aí pessoal vou só ele que saiu agora que ele tem que cuidar também das coisas dele também lá ele veio aqui já foi o dia todo aqui em casa ele veio cedo almoçou mais nós ele nem foi lá na casa dele né tá indo agora aí eu vou só mostrando para vocês aqui então aqui vai sair eu já reduzi para 50 aqui ó eu tampei com pano aqui mas não cai terra né então vai reduzindo daqui para lá vai ser cano de 50 que é uma extensão pequena agora para lá é 75 eu vou pegar o telefone e sair mostrando como é que já está o andamento aí então dá para você entender entendeu pessoal para entender essa como é que ficou o cavalete aí ó tem três saídas de água aquela saída ratinha vai permanecer depois eu vou conectar direitinho ali vou acabar de acertar falta uma curva ali ainda e aqui já está tudo certo é só prolongar para cá ó a rede principal irrigação é assim tem uma rede principal e da principal você puxa os ramal né a gente fala de rede secundário ou ramal que é puxado para esquerda e para direita vai ser esse procedimento aí teve algumas mudanças faltam algumas coisas da minha ainda aqui falta a união também igual aqui ó aqui tem a união já nesse aqui ó aquela outra parte lá ela conecta aqui na hora que você precisa mexer fazer manutenção no posto eles conectam igual está desconectado nesse eu não coloquei vou colocar a união aqui também é porque lá na loja não tinha união de 75 que esse cano é 75 não tinha união a gente coloca a união aqui quando porventura precisar mexer na bomba fazer qualquer trabalho você vem aqui desconectando e distorce isso aqui vai distorcer igual está aqui sai aí você fica livre né compartilhando aí essas essas dicas né com os amigos aí que já não tem nada mas a maioria que tem posto artesiano conhece esse procedimento então vou mostrar aqui esses detalhezinhos aqui ó já está tudo com os o T é o T de 75 reduzindo para 32 essas ruas pequenas é 32 como é que é bem curto o cano é 32 32 milímetros que é uma distância menor vai pegar uns três aspensores aí eu vou usar o cano de 32 milímetros agora lá na frente ali na frente eu vou mostrar lá na frente ali eu já vou usar esse cano aqui eu estou usando esse cano de 50 porque é uma rede mais longa tem mais aspensores e precisa de mais vazão passa mais água né eu fiquei sem gravar vídeo pessoal domingo nós trabalhamos aqui domingo o dia todo trabalhou ontem e não gravamos vídeo porque é muita é muito serviço para a gente fazer e a gente não está dando conta de estar gravando aqui ó aqui já está com a conexão o registro saindo para cá essa rede vai seguir aqui ó ali para frente já está toda aterrada já eu tenho três redes já funciona que já pode funcionar ali já aqui também mais uma é 12 12 metros pessoal está vendo essa rede aqui daqui lá são 12 metros naquela outra lá é a distância que os aspensores jogam né um de lá um de cá encontra água no meio e mole bem molhado então 12 metros a distância ideal aí daqui para lá está tudo aterrado já você nem vê mais a encanação a tubulação aqui essa daqui já está distribuída os canos mas não soldou ainda não colou ainda né para cá para cá também essa próxima também aqui olha o sol está bem baixinho lá pessoal ó olha o pôr do sol aqui também está ok com a saída para cá também que vai fazer outra outra rede para cá aqui é uma rede mais curta né pega um espaço menor pegar uns dois ou três aspensores já chega no final aí tem uma aqui já está pronta pessoal ó essa daqui já está pronta só colocar o aspensor liga e rosca o aspensor nós colocamos essas madeirinhas e foi tudo balizado você pode ver que a madeira esconda uma atrás da outra tem sete estacas dessas né são sete aspensores está tudo balizado aqui vai ser os piquetes né o lugar vai circular aqui da manhã está no jeito já está tudo aterrado já só falta só colocar o aspensor e tudo balizado também as madeiras tudo alinhado eu coloquei essas madeiras de eucalipto eucalipto tratado já vai passar o fio de choque já vai ficar sendo a cerca já esse ano foi tão quente aqui pessoal quente ó esse pé de coco não resistiu o pé de coco licuri é bem velho muitos anos que ele tinha aqui ó e ele não resistiu ó secou tudo e praticamente não não vai viver mais não agora essas três redes aqui já está pronta pessoal essas três redes aqui nesse lado já está pronta ó aqui a gente abre e fecha o registro de 50 sai para lá ó toda alinhada também pode só colocar os aspensor aqui em cima as aspensor vem em rosca aqui ó essa ponta né até coloquei a velha rosca essas duas de cá já está tudo colocado já olha os quenquen aqui tem muitos quenquen tetel 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 chama tetel a quem quem essas duas já tá se for para ligar dá para ligar já tá vendo tá pronta já tudo com aspensor o aspensor que eu uso eu já falei é o ny25 agropolo ny25 agropolo ny25 essa abençoada aqui muito bonzinho eu gosto disso a vazão dela é baixa de 860 a 1100 litros por hora mas me atendem eu me agarçam toda dela essas duas linhas estão prontas se eu chegar no final aqui a gente vê a última a última rede aqui a última rede aqui pessoal de lá que é cerca de 150 170 metros essa linha ela veio de lá ela teve que escavar e colocou a encanação de 7d5 ali ali assim ó faltando uns 20 metros para chegar aqui eu reduzi para 50 o cano de 7d5 acabou eu reduzi para 50 mas deu certo também dá uma pressão boa e aqui é a última rede eu deixei aqui 10 metros de distância né da cerca ali já é do meu vizinho não é meu mais não aquela parte que é de um vizinho aqui no fundo do meu terreno e daqui para lá eu puxei as redes coloquei uma válvula aqui depois eu vou ter que é que eu estava sem um pedaço de cano eu coloquei ela aqui baixinha aqui para sair o ar depois eu vou colocar um pedaço de cano aqui alongar ela para cima quando a gente liga lá sai muito ar e o ar sai por aí com essa válvula foi para testar que eu testei ontem quando eu testei as duas linhas aqui funcionou perfeita aí hoje cedo nós chegamos e continuamos em vista aí como lá na frente tem umas conexões ainda que não está pronta né a saída para cá não tem registro aí não dá para ligar agora para testar mas amanhã 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 eu creio que já dá para terminar todas as conexões e testar próximo vídeo aí eu creio que vai ser já funcionando já pessoal pelo menos essa parte de cá da rede principal para esse lado aqui para cá nós temos que abrir as calas ainda é outro trabalho também aqui está dando quase três hectares tudo aqui irrigação é muita coisa muito serviço se tivesse mais pessoas trabalhando era mais rápido né mas nós estamos com esse problema aqui de de mão de obra eu chamei umas pessoas aí não quis vim aí sábado, domingo domingo eu trabalhei mais só aí da tarde né a parte da tarde nós viemos e deu uma uma adiantada boa trabalhamos ontem também e hoje também trabalhou o dia todo agora o sol já está acabando já está se pondo ali já está desse jeito aí agora eu vou finalizar o vídeo agora vou cuidar das coisas ali em casa eu tenho que cuidar ainda e vamos lá para seu Ailton pessoal a noite lá para seis e meia sete horas convidou nós para ir lá para a gente compraternizar né comemorar aí um ano que ele mora aqui um ano que ele mudou aqui para a chacra eles estão muito felizes um casal muito abençoado aí aí o Tivoni sempre nos ajuda nessa hora de aperto aí esteve em casa sábado e a gente relatando a dificuldade que estava passando aqui ele viu meus vídeos que eu postei o vídeo lá e falou não moço eu vou te ajudar aí meu filho está tranquilo lá eu vou te ajudar ele sempre tem aquela disposição né que muitas vezes nem a família da gente não tem mas aí fico muito agradecido por essa Deus ter colocado as pessoas aqui na região nossa que veio para ajudar a gente né está sempre aí disponível está sempre aí para colaborar e nunca reclama sempre feliz né Deus agrada de pessoas de jeito né gosta de trabalhar e ajudar os outros tá bom pessoal aí vou finalizar o vídeo agora e assim que eu terminar aqui todas as conexões vai tudo no jeito aqui eu vou postar já um vídeo já funcionando já mostrando para vocês já a ligação funcionando e qualquer dúvida aí deixa nos comentários uma pergunta aí que eu posso responder sobre as conexões a quantidade de cano no final depois eu vou fazer um vídeo também sobre qual material foi gasto aqui foi muito material pessoal ligação pequena mas muito material algumas coisas vai ali aí falta né você vai na loja não tem vai na outra você encontra a gente perde muito tempo nessas nessas voltas de um lugar em outro caçando as conexões né esse cavaleiro mesmo aqui ó foi muitas peças que usou para chegar a esse ponto e eu tive que ir umas duas lojas lá para poder encontrar algumas peças que não tem falta nenhuma falta na outra a gente vai juntando né mas deu certo talvez na cidade sua aí é tem mais opção desse material né mas tá montado aí o cavaleiro ficou até grande coisa gigante ficou ótimo eu testei ontem aquela rede lá eu testei ontem as duas redes lá do final e mais uma da outra irrigação funcionou aqui perfeito aguardei que eu vou fazer um outro vídeo aí mostrando funcionamento tá bom pessoal obrigado a todos por estar nos apoiando aí sempre vendo nossos vídeos até o próximo vídeo pessoal viu um abraço e com Deus